Hoje começa a ser apresentado o espetáculo da paixão de Cristo Aqui em João Pessoa Eu vou ao vivo agora com Jair Maci Ele tem mais informações Jair Maci, comigo aqui na tela Jair Maci Cidade em Ação Boa tarde Samuca, mais uma vez estamos aqui no Largo do Centro Cultural São Francisco Onde vai acontecer o espetáculo da paixão de Cristo Que esse ano recebe o nome de Um Musical da Vida É um espaço muito bonito Falando historicamente falando Arquitetoricamente falando E também um local onde o pessoal vai ter um livre espaço para assistir esse espetáculo Só nessa arquibancada aí Samuca Vai ter, vai comportar essa arquibancada A comportar aproximadamente 700 pessoas Mas não vai ficar só nisso não Esse espaço que a gente está vendo vazio Vai ser preenchido por cadeiras Então o pessoal vai ter condições de acomodar aqui Cerca de 5 mil pessoas nesse espaço O palco fica lá O palco fica lá Perto da igreja Que é uma belíssima construção aí O palco fica lá As cenas vão ali Você vai ficar, o pessoal vai ficar todo nesse espaço aqui Nessas arquibancadas que a gente acabou de mostrar E vai assistir tudo com iluminação especial E com um elenco muito bom Cerca de 200 pessoas estão envolvidas nesse espetáculo E vamos conversar aqui com Edilson Alves Que é o diretor desse espetáculo da Paixão de Cristo Edilson, tudo pronto já para a noite? Tudo pronto Só esperando agora o público chegar A gente quer muito que isso aconteça de uma forma muito, digamos, digna, né? Como você já mostrou aí Cadeira para muita gente Arquibancada para muita gente E quem conseguir pegar cadeira e arquibancada pode assistir o espetáculo em pé O espetáculo tem uma hora e trinta de duração É um musical Acho que é o grande diferencial desse ano É fazer da Paixão de Cristo um musical E no que sentido? Por que eu optei esse ano por fazer um musical? Porque eu sempre acreditei na possibilidade de que as pessoas pudessem cantar Cantar com a gente em cena A música não é ao vivo Mas são os próprios atores que estão cantando São músicas conhecidas do público? Músicas conhecidas Alguém já deve ter escutado essa música no rádio Ou já ter visto e ter escutado na TV Num culto evangélico Num culto católico Num culto ecumênico Num momento espírita São músicas desse momento que as pessoas com certeza já cantou Ou cantam ainda hoje Então eu queria essa relação Quando as pessoas pudessem vir e assistir Quase porque não dizer uma missa Sabe o litúrgico? Aquele folhetozinho que a gente recebe na missa Quando a gente vai assistir Onde acompanha o que o padre fala Toda a liturgia da missa A ideia é essa também Todo mundo que vem assistir o espetáculo vai ganhar um folder Nesse folder, além de ser a ficha técnica do espetáculo Tem também as letras das músicas Onde as pessoas vão poder cantar junto com os atores Então o público vai participar do espetáculo ativamente Sem sombra de dúvida Isso é o que eu mais quero Não vejo a hora Na primeira música já Inclusive a música que abre o espetáculo Que seja registrado isso Do grande cantor paraibano Beto Melo É linda a música Anjos O Beto Ele fez essa música Sabe Um hino Eu acho Para mim é um hino Eu gosto demais dessa música Fala muito do momento que a gente precisa Que é de mais amor De mais carinho De mais atenção Que eu acho que é o grande momento desse espetáculo Eu vou fazer Eu vou fazer de tudo que as pessoas saiam daqui Se refletindo Qual a minha relação com a minha família hoje? O que é que eu tenho que dar para o meu próximo? O meu grau de tolerância? Minha relação de amor com as pessoas? Se as pessoas saem daqui Pelo menos refletindo isso Eu já estou agradecido a Deus Muito apresente disso, né Deus? Toda hora E pós pandemia então Eu achava eu Que o que a pandemia fez com o planeta Ia mudar alguma coisa as pessoas Mas parece que não Está precisando toda hora a gente se reconhecer Se auto reconhecer Sabe? Refletir do que estamos fazendo E eu acho que o espetáculo de piatra Às vezes faz com que você saia Pensativo na vida Hoje tem uma sessão só Às 19 horas E a gente estreia hoje Às 19 horas Amanhã, sexta E sábado 18 e 20 e 30 E no domingo Volta a sessão das 19 horas também Ou seja Quinta e domingo às 19 Sexta e sábado 18 e 20 e 30 E o melhor que é tudo de graça, né? Sem sombra de dúvida Dinheiro público Investido para o público É um investimento da Prefeitura Municipal de João Pessoa Através da Funjope Então as pessoas têm mais É que vir mesmo prestigiar Detalhe, é um espetáculo para a família Você pode trazer os filhos Vizinho O pessoal das cidades aqui Cinco vizinhas Pode fazer suas caravanas, né? Quem está nos ouvindo Quem está nos assistindo Pode se programar Tem seis sessões Até domingo você pode vir assistir o espetáculo E comemorar a Páscoa com a gente Ué, Deus Tudo vai se desenrolar naquele palco? Tudo Tudo naquele palco São 18 cenas São 18 cenas Desde a anunciação Quando o anjo vem anunciar a Maria Que o Cristo vai chegar E aí o batismo A visita da Maria Isabel Quando ele chega em Jerusalém E aí começa todo o processo Da cura do Lázaro Milagre dos pães Enfim Tem Pilatos, Herodes O famoso julgamento dele com Pilatos O famoso bacanal de Herodes A relação dele com os dois ladrões, né? E depois a ressurreição Enfim, eu não vou dar tanto spoiler não, viu? Fica sem graça É, vocês têm que vir assistir aqui, pessoal E tem estrelas nacionais aí Ah, sem dúvida Eu não tenho estrelas nacionais ainda Eu tenho 42 estrelas 40 paraibano Locais e duas nacionais Duas nacionais Que vieram agregar valores, né? Porque eu tenho 40 atores paraibano De uma competência De uma qualidade técnica Assim, fantástica E aí eu recebo esses dois atores Os convidados nacionalmente conhecidos Veio agregar valores Veio somar com a gente E a disponibilidade O carinho, a atenção Que o Henrique e a Érica Estão trazendo para a cena, sabe? Dispostos a ensaiar A produzir A mostrar também Que somando o talento deles Com o talento dos paraibanos Eu acho que vai dar um bonito espetáculo Então, o que resta dizer É só fazer um convite A você que está em casa Para as 7 da noite Vim aqui, né, Dito? Sem sombra de dúvida Sugiro Chegar um pouquinho cedo, né? Pegar um localzinho ali na frente Apesar de ter quase 1.500 cadeiras Mais duas arquibancadas Quem não pegar pode assistir em pé Mas nada melhor chegar a ser Já comou uma pipoquinha Já colabora com os nossos ambulantes Já tomou água mineral E já vai ficando por aqui Conversando Entrando no clima do espetáculo Isso aí Para quem tem algum temor De vir aqui para o centro Tanto a prefeitura vai colocar aqui A guarda municipal Quanto a polícia militar A polícia militar vai colocar Segurança especial Aqui em toda essa área Para garantir a ida e volta De quem vier assistir o espetáculo Com tranquilidade Então fica o convite aí 7 da noite Aqui no Largo de São Francisco É com vocês aí no estúdio Seguindo